O estádio Albertão está um ano fechado. O último jogo foi entre Flamengo do Piauí e Santos pela Copa do Brasil. E com problemas estruturais, a maior praça de esporte do Piauí teve que fechar as portas. Nós estamos agora aqui desburocratizando essas obras para que a gente possa, que o povo do Piauí possa usufruir dessas grandes obras que foi feita. E aqui é uma obra que tem o nome de um parnaibano, que é o Alberto Silva, que tem o nome aí de Albertão. Então pra gente vai ser um prazer muito grande estar abrindo, reabrindo o Albertão. Teresina tem que ter e merece que seja aberto o mais rápido possível esse estádio Albertão. Durante esse período, os ajustes necessários foram feitos. Entre eles, a rampa de acessibilidade. Já está pronta. E a outra é um laudo do Corpo de Bombeiros, que também já estão trabalhando para que eles possam estar dando a segurança necessária para os torcedores que vierem aqui assistir aos jogos. Além do governador, várias autoridades estiveram presentes na vistoria do estádio Albertão. Entre eles, os presidentes de clubes. Existia uma parte do torcedor piauiense que era privado de ver o estádio porque não tinham acesso. Hoje foi resolvido. Acho que agora é trabalharmos o jogo. A questão, a força do futebol demonstrou hoje aqui na chegada do governador com tanta gente, com tantas pessoas da imprensa cobrindo isso. Demonstra a força do futebol. Com a vistoria feita, o estádio Albertão foi liberado para o público esportivo. O melhor de tudo, que domingo para o jogo Piauí e River pelo campeonato piauiense, será de portões abertos. Agora vale lembrar, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa do Nordeste, os jogos irão acontecer aqui no estádio Albertão. Isso nos dá o alento de nós termos público melhores e podermos trabalhar para isso, né? Já aqui no Lindolfo Monteiro nós ficamos tolidos de ter um público maior, porque ele só comporta 5 mil pagantes, né? Então aqui não, aqui comporta 11 vezes mais e nós podemos trabalhar com promoções e trazer jogos que sejam importantes para o nosso futebol. Um dos maiores problemas seria a rampa de acesso, mas o Albertão também precisa de um aval do Corpo de Bombeiros, quanto ao projeto de combate a incêndio e a pânico no Albertão. É para isso que nós somos convocados pelo governo do estado e pela Federação Piauí de Futebol, para vir ver de perto as obras realizadas em sintonia com o que foi pregado com o Corpo de Bombeiros para dar o nosso parecer final. A priori, a primeira vista, eu digo que tem condições de acontecer qualquer tipo de evento aqui dentro, não temos problema nenhum. Na parte do bombeiro, vamos analisar, são pormenores, mas que com pequenos ajustes tudo estará em perfeitas condições de utilização. O estádio Albertão estava fechado há mais de um ano devido à falta de acessibilidade. Com o Aliminar, agora o estádio pode estar de portas abertas para o futebol. O AB, como representante do direito, acompanha o todo desenrolar e que uma vez atendidos os reclamos da justiça, que seja caia por terra Aliminar e que tenha o futebol do Piauí uma praça à altura daquilo que ele merece. O governador liberou o estádio para o próximo domingo, para Piauí River. Há possibilidade de uma outra Aliminar derrubar? Não, não. Uma vez cumprida as exigências da lei, ninguém mais derruba Aliminar. O Ministério Público busca exatamente a legalidade da coisa. Se ele fez as recomendações e as recomendações foram atendidas, de ofício a Aliminar já será caçada.